Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréa, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho e sobre a aula que eu vou dar para vocês, tudo bem? Vamos começar pelos chaveiros, ok? Olha essa corujinha que fofa, olha esse porquinho. Temos vários animaizinhos, ursinho, temos bonequinhas que eu vou adorar ensinar, a turma da Mônica, olha, o Cascão, olha o Cebolinha, gente, muito fofo, né? Tato Donald, o Bebezinho, né, para poder fazer no chá de bebê, vamos fazer o chupetinho, a mamadeira. A Lerquina, olha, linda. O Coringa também, ó. Olha esse casal, os meringuidos e a menininha. A Hello Kitty, gente, é muito fofa, né? A Corujinha, a Corujinha, coração, para o Dia das Mães, olha. As letrinhas do alfabeto. Vou estar ensinando vocês também a fazer a ponteirinha para lápis, para a criançada da escola, né? Olha que lindo, vai ser da minha. Capinhas de canetas coloridas, de time, sendo Corinthians, de flores, olha. De coração, olha que linda. E a Domínio. Aí vamos fazer várias canetas, né? Vamos mudar o tema, usar a criatividade, certo? Eu fiz um Face também, pessoal, para vocês poderem estar me adicionando, para a gente interagir, para conversar, para vocês me falarem qual a dificuldade, para vocês me mostrarem algumas ideias que vocês tiveram. Vou fazer um Insta também, tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem aprender, curte lá, se inscreve, comenta bastante, compartilha com seus amigos, com parentes, tá bom, pessoal? Um grande beijo e até o próximo vídeo.